E aí caralhinha, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Ó, o Pietro tá de bota? Esse cara não é o papai não, cara. É que? Ó lá, tá de bota. Cadê o Pietro de bota? Aqui. Ih, tá chocou. Tá de bota, Pietro? Ele chocou um, meu tio. Ih, escapou, né? E essa aqui é a velha da tua mãe? Deixa eu ver aqui. Caramba. É minha mãe. Aí a sua mãe é essa aí? Ó, papai, tem de salsa. Tá na praia. Ele tá na praia. Ele tá na praia. E esse chacaripaia? Quanto doce, filho? Ó, tem amendoim. É amendoim, né? Olha, que delícia. Vamos levar pra nós experimentar, pra ver se é bom? Vamos levar um verde. Não, esse verde? Ah, esse verde não é muito bom, filho. Será que é bom esse verde? Esse aqui. Ah, esse aqui. Vamos levar esse vermelho. Esse vermelho. Esse vermelho. De morango. Ah, eu prefiro outro tipo de doce, lindo. Vamos ver aqui o que tem de doce. Olha aqui, ó. Tem paçoquinha. Ó. Eu gosto dessa parte. Você gosta de paçoquinha? É muito bom. Porque é paçoquita, tá escrito aqui. Olha, é diet ainda. É pra gente corvo. Eu quero isso. Esse aqui, ó. Esse aqui também, ó. Olha, paçoquita, ó. Ó. É tudo doce de amendoim, lindo. Vamos, gente. Agora vamos usar esses. Ó, esses aqui são bons, ó. Esses aqui, ó. Paçoquita. Ó, olha que delícia. Hã? Que gosto. Vamos levar. E esses aqui, então? Ó. Isso, tem doce? São doces. E esse daí? Onde você pegou isso aí? Ali. Vamos ver. Qual que é isso aqui? Olha. Como que é o nome desse aqui? Não sei. Amendoim. Grelhaditos. Grelhaditos. Será que é amendoim, lindo? É tudo de amendoim. É tudo de amendoim. Eu quero ver esse. Você vai levar esse? Esse é bom. Será que é bom? Esse aqui é de amendoim. Olha, isso aqui é de amendoim, lindo. Olha aí, ó. Olha, tem mais paçoquinhas aqui. Isso, tem mais aonde? Aqui, ó. Aqui? Uau, olha só quantos, né, lindo? Quantos paçoquinhas. É, olha só que delícia. Tem quantos paçoquinhas. Quantos, né? Olha, olha. Olha, chega essa época do inverno, dessas festas caipiras. Olha quanta coisa gostosa de coisa caipira. Pipoca. Olha quanta pipoca. Ô, pipoca com filminho. No inverno é muito bom, hein? Pipoca. Tem pipoca. O que que é isso aqui? Tenho a mínima ideia do que é esse negócio aqui. Olha, Pietro. Olha, esses são doces gostosos de amendoim, filho. Olha, esse aqui é pé de moleque. Olha isso. Olha, vamos levar? Vamos levar pé de moleque? Esse aqui também. Qual que é esse aqui? Esse aqui é pé de moça. Ó, pé de moça. Uma delícia. Olha o que tem aqui, Pietro. Olha aqui, ó. Olha só. O que que é isso aqui? É paçoquinhas. Sei lá como que é. Ó, aqui, ó. Mandolate caseiro. Torro. Ah, torrone, filho. Olha. Torrone. Olha que delícia. Olha. Tem mais paçoquinhas. Tem mais paçoquitas, né? Olha que delícia isso aqui, Pietro. Olha. Esse aqui é chocolate. Esse aqui é chocolate. Esse aqui é chocolate. Pé de moleque. Esse é a paçoquinha. Não é, filho. Deixa eu ver. Esse aqui não é chocolate. Esse aqui é de amendoim também. Vamos deixar aqui, ó. Esse é chocolate de amendoim. Olha. Olha só, Pietro. Que delícia, hein? Olha. Tem esse aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. A paçoquinha aqui, ó. 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 Olha o outro, né? Vamos levar um pra nós comer? Vamos levar. Pra nós experimentar? Vamos. Vamos levar um pra vocês. E vamos levar pra mamãe. Sério, ó. Mamãe vai gostar, hein? É gostoso, né? Olha esse aqui. Que delícia, Pietro. Faz toda bagunça. Faz toda bagunça? Olha só, lindo, ó. Olha. Olha o que eu achei aqui. Olha, tem aquele arrozinho. Olha o que eu achei aqui. Mas o que é isso aí? É balasfines. Não é balasfines, filho? Esse aqui não é. O que é isso? Esse aqui é... É... Tá ali, ó. Sei lá como que é o nome. Isso aqui é doce de... Mas tá escrito marshmallow aqui, ó. É marshmallow, filho, ó. Vamos levar um marshmallow pra vocês? Vamos levar um marshmallow, ó. Esse é muito bom. É muito bom esse aí? Olha esse aqui, ó. Olha, é pé de moleque. Uma delícia, hein? Você quer levar marshmallow? O marshmallow é bom. Será que é bom? Sabe que você vai gostar disso aqui? Agora eu gosto. Ah, agora você gosta? Antes você não gostava? Não? Não. E aí, Pietro? E aí? E aí? O que nós vamos fazer agora? Comer doce. Vamos fazer o quê? Comer doce. Ah, é? E aqui, ó. É o doce de amendoim. Olha aí, o doce de amendoim. Nós já... Tem aqui docinho de amendoim. E tem um doce de amendoim. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é delicioso. Pé de moleque. Uma delícia esse aqui. Tem marshmallow. É marshmallow, esse aqui? É marshmallow. É marshmallow? Ó, tem marshmallow aqui. O Pietro que gosta de marshmallow. A gente foi no mercado e encontramos lá os quiosquinhos de doce de amendoim. Aliás, doce de festa junina, né? Essa época é a época da festa junina. As festas juninas. E sempre tem esses doces aqui, ó. Que a gente adora. Eu adoro. Tudo que vem do amendoim eu gosto. Então a gente comprou e a gente vai comer. Não vamos comer, Pietro? Sim. Comer doces. Qual que você quer, Pietro? Tem esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Você quer que abra esse aqui? Esse aqui. Ixi, vou abrir. Esse aqui é difícil. É difícil. Ó. Você consegue abrir? Sim. Então tenta. Quero ver. Isso. Tenta abrir. Vamos, abre. A mamãe. A mamãe vai abrir? Então tá bom. A mamãe vai abrir. Ah, eu já gosto desses outros aqui, ó. Esse aqui, ó. Marshmallow. Uma delícia. Papai. Ó. Marshmallow. Você não gosta de marshmallow? Tem roja e tem bão. É? Dá aí. Você não gosta? Dá uma mordida. Você não gosta? O desse de amendoim. O desse de amendoim. É gostoso? É. Esse é salgado. Parece gafalapa. Esse aí é salgado. Esse aí não é doce. Você gosta desse doce aí? Posso experimentar aqui? Posso experimentar? Vamos ver se é bom. É duro, né? Uhum. Não é duro? Não é duro. Não é duro. É bom quando é durinho. É bom quando é durinho? Não é? E agora vamos comer qual, Pietro? Esse aqui. Você virou tudo, cara. Você virou tudo. Esse aqui chama-se... Como que é o doce aqui mesmo? Paçoquinha? Paçoquinha. É paçoquinha que chama esse aqui, Cleide? É esse. Paçoquinha. É. Ah, tá aqui escrito aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, Pietro. É paçoquinha. É paçoca da roça. Não. É da rolha. Paçoca rolha. Tá escrito aqui, ó. A gente vai abrir todos. Vamos abrir todos? Isso aqui é pra você e isso é pra mim. Ah, é? E você vai abrir isso aí? Você consegue abrir? Eu quero ver se abrir. Pede pra mamãe abrir pra você. Isso. A mamãe vai abrir pra ele. Isso aqui, ó. Eu quero comer esse doce aqui, ó. Pede, moleque. Esse aqui é gostoso. Eu quero esse. Eu vou comer esse aqui, ó. Esse tá estragado, ó. Tá estragado? Mas estragado com o quê? Eita, estragou tudo, ó. Isso aí. Afoga. Cuidado. Ih, tá comendo papel. Ó. Não acredito que eu tô vendo isso. O Pietro tá fazendo maior bagunça ali, Cleide. Olha lá. Olha a bagunça de doce que ele fez na cama. Que feio. Que feio. Eu falei pra você que isso aí afoga. E agora? Olha só o que você fez na cama. Que feio. Vamos ter que limpar. Essa tua cara não tá dizendo que você não gosta. Uhum. Eu acho que você não gosta. Não gosta. Eu tô gostando. Eu tô bom. Ah, não tá gostando? Tá bom. Ah, você tá gostando. Mas isso não é convicção, assim, o jeito que você fala. É assim. É assim que você vai ver, cara. Você não tá gostando. Você não tá gostando do marshmallow. Você não tá gostando. Eu tô gostando. Vou ver. Ó, ó. Ó, ó, Pietro, ó. Isso aqui é gostoso, ó. Pietro, ó. Tá muito bom. Tá bom. Eu vou mostrar, olha aí Você gosta de marshmallow? Não Eu gosto Puxa, comeu tudo Papai, olha aqui Olha ele tem branco e amarelo Olha Qual que é isso aqui? Olha o pé de moleque Vamos comer pé de moleque? Pé de moleque, Pietro Pietro, vamos comer pé de moleque? Olha o menino comendo macho melo Aqui, ó Pé de moleque Esse aqui, Pietro Come Eu já fiz muita bagunça Então tá bom, então come esse aqui Esse é muito duro É muito duro Tá muito duro Deixa eu ver É bom demais É bom demais isso aqui Pé de moleque Pé de moleque Pé de moleque É muito duro Pra que tem esses dentões? Come, morde forte É bom? É bom? É gostoso Pé de moleque é muito bom Doce que a gente comprou lá nos quiosques Até a gente comprou mais Mas a gente comeu antes Então a gente provou esses doces e teve alguns que o Pietro não gostou Tipo o marshmallow aqui, ele não gostou Esse marshmallow aqui, ele não gostou Mas os outros ele gostou Fez bagunça com as paçoquinhas E o resto ele não gostou Então fica aí a dica Gente, é muito bom o doce de amendoim Principalmente nessa época É isso aí galerinha Esses foram os doces que nós compramos né Pra provar O Pietro tá gostando aqui Tá comendo o doce de amendoim aqui Que a paçoquinha tá fazendo uma bagunça aqui Mas é isso aí Até a próxima E No próximo vídeo nós vamos fazer outras coisas legais Beleza? Tchau Tchau